O campo da Associação Atlética Ferroviária, todos os dias, fica assim. Treinamento físico e tático dos atletas que compõem a equipe infantil, participante do Campeonato Mineiro da categoria. O técnico José Carlos falou do trabalho realizado com os garotos. Nós já estamos aqui na Ferroviária há alguns anos e a gente tem tido algum sucesso com relação à revelação de atletas. Temos jogadores no Goiás, no Atlético Mineiro, o Cleiso, por exemplo, jogador nosso aqui, no Santos. Então, nosso trabalho aqui tem tido resultado até então. Na estreia da equipe de Lavras no campeonato contra o Barginho Esporte Clube, o placar não foi satisfatório para os jovens atletas do Ferroviário, mas os treinos seguem em ritmo forte, visando uma atuação melhor para a próxima partida. Em ocasiões anteriores, nos anos anteriores ao qual disputamos o campeonato, tivemos uma performance muito boa e alguns atletas com bastante êxito. Esse é um novo trabalho, nós estamos montando novas equipes e a equipe infantil hoje é muito nova. Então, uma equipe que está iniciando a competição federada, apesar de termos já disputados outros torneios de nível, essa é uma competição que traz muita bagagem para o menino, traz experiência. O menino vai estar na vitrine porque estar jogando o Mineiro, para eles é muito bom. Os jogadores falam da importância de disputar um torneio estadual. Ganha muita experiência e esse campeonato é uma vitrine para as grandes equipes do Brasil. Muitos clubes grandes podem ter até a chance de olhar a gente e ajuda muito. Você tem amizade aqui no time? É muito boa, muito unido, sem briga. Na arquibancada, o apoio dos pais, que não perdem nem os treinos. O seu filho está aqui, além do esporte ser muito bom para a saúde, e você está livrando o seu filho de coisas na rua, coisas erradas, e ele praticando esporte, ele sempre vai estar no caminho certo e com boa amizade. Outro destaque aqui é a criação do time feminino de vutebol. Os treinos começaram há poucos meses e as meninas buscam a preparação adequada para a disputa de torneios. Essa ideia já existia há algum tempo, algumas meninas sócias do clube sempre estavam solicitando que criássemos aqui uma equipe feminina. Apareciam também atletas irmãs, parentes dos nossos atletas do time masculino. Então a ideia foi implantada e nós começamos já há um mês, já estamos aí com mais ou menos 15 atletas, é pouco ainda, mas o objetivo é o que é? Fazer do futebol feminino um sucesso quanto é também o masculino aqui em Lavas. Porque a gente sabe que tem algumas atletas de muita qualidade, inclusive essa Larissa, por exemplo, é uma menina de muito talento. E nós esperamos que venham a aparecer atletas também, que venham a apresentar Lavas no cenário nacional feminino. Larissa e a atacante, junto com as amigas, formam um time de raça e muita força de vontade. Ela conta que a oportunidade é importante. Muito importante, porque a Escolinha Ferroviária está apoiando a gente de uma forma muito importante, ajudando a gente em todos os trabalhos técnicos e físicos. E assim a gente vai ser bem reconhecida lá fora quando a gente for disputar torneios e campeonatos. E assim a gente vai ser bem reconhecida.